Eu venho falando sobre o timing nesse ano e eu avisei sobre isso já no final do ano passado. Nós começamos a falar sobre esse tema da questão eleitoral americana e como grandes eventos aconteceriam no mundo. Agora a coisa se encaminha, como nós estamos avisando, para capítulos mais sombrios nessa questão da guerra entre Rússia, Ucrânia, Ucrânia e Rússia e envolvendo outras nações, como as nações da OTAN, envolvendo também o próprio Irã, que ajuda a Rússia e também, em certa forma, a própria China. Então agora ganhando novos capítulos, por quê? Porque as nações da OTAN estão autorizando, na verdade autorizaram várias já, a Ucrânia a atacar o território russo com os armamentos por eles fornecidos. A resposta russa, sabe qual foi? Vamos lá que eu quero te mostrar na tela. Dê o like, deixa um comentário, se inscreva no canal, que é muito importante aqui, tá bom gente? Vamos lá, eu só tenho um recado de 30 segundos para você, não pula não. Bom, se você já é seguidor meu, de longa data, sabe que eu amo viajar pelo mundo. Recentemente estive no Japão e agora estou aproveitando aqui na Coreia do Sul. O mais importante é que eu vivo muito bem financeiramente através da internet. Viajo o mundo visitando vários países diferentes, tudo isso mesmo com o meu canal do YouTube desmonetizado. Hoje eu tenho a felicidade de poder controlar o meu negócio através de um aparelho celular, gente. E tudo isso é possível é que eu entendi como qualquer um pode ganhar muito dinheiro através da internet. Então no final desse vídeo eu vou te contar como. Bem meus caros amigos, não estamos blefando sobre a guerra nuclear. Então veja, é um site do próprio Reino Unido que está falando isso, entendeu? Olha essa parte. Enquanto os Estados Unidos aumentam a ameaça da Terceira Guerra Mundial. Então agora essa autorização que está sendo dada, os Estados Unidos autorizaram, a Alemanha autorizou, né? Várias outras nações estão fazendo também essa autorização para que seja atingido ali dentro da Rússia. Eu arrisco dizer o seguinte, que nos próximos dias, eu acredito que ainda em junho agora, talvez no começo de junho, não sei, eu chutaria que um alvo muito importante dentro da Rússia vai ser atingido. E aí a coisa vai ganhar um capítulo nebuloso. É o que eu estou acreditando que vai acontecer. Eu espero estar totalmente enganado. Acredito nisso devido ao enredo e o que a história nos mostra. E por conhecer as pessoas, os políticos e quem está por trás que está envolvido nisso tudo. Então me leva a crer que isso pode acontecer. O ex-presidente russo, o Dmitry Medvedev, deu o seu mais forte aviso de que a invasão na Ucrânia pode terminar num desastre nuclear. Depois de o presidente dos Estados Unidos, o Biden, ter levantado as restrições à Ucrânia do uso de armamentos americanos para ataques diretos em solo russo. Inclusive a Ucrânia postou ontem na Rede X que chegou a hora, agora eles tipo assim, não lembro certinho as palavras deles, mas que agora chegou a hora deles responderem. Duas autoridades dos Estados Unidos confirmaram que os Estados Unidos suspenderam as restrições depois que funcionários da Casa Branca, dos militares dos Estados Unidos e do Departamento de Estado passaram semanas discutindo o uso de armas pela Ucrânia a portas fechadas. A Ucrânia só pode utilizar as armas para defender a região nordeste de Kharkiv, que atualmente testemunha uma prolongada luta pelo controle da região, né? Bom, a Rússia ficou furiosa com a notícia da decisão dos Estados Unidos, lançando ataques na cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, que matou três pessoas e feriu outras 23, incluindo crianças, né? Tá vendo? O povo sempre sofre no final. Medvedev, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, também prometeu que o seu país atacaria essas armas ocidentais na Ucrânia ou em qualquer outro lugar, se fossem implantadas a partir de países terceiros. Isso não é uma forma, ele fala assim, isso não é de forma alguma assistência militar, mas sim participação numa guerra contra nós. E essas ações deles podem muito bem se tornar um causus belli, disse Medvedev. Então, ou seja, a causa para que a coisa se aprofunda, né? Vai se aprofundar. Não importa quantos reformados da OTAN digam que a Rússia nunca utilizará armas nucleares não estratégicas contra a Ucrânia e ainda mais países individuais da OTAN, a vida é muito pior do que o seu raciocínio frívolo. Olha o que ele está dizendo. E segue. Há alguns anos insistiram que a Rússia não entraria num conflito militar aberto com a Ucrânia, para não brigar com o Ocidente. Este foi um erro de cálculo, como mostra a guerra atual. A utilização de armas nucleares táticas também pode ser mal calculada, embora isso seja um erro fatal, disse ele. Então, ou seja, ele está dizendo o seguinte, vocês duvidaram de nós lá atrás e agora vocês estão duvidando de novo. Só que agora é o uso de arma nuclear, que há meses e meses eles estão falando. Gente, mas não para por aí. O que nós estamos vendo? Eu venho chamando a atenção para vocês no seguinte, principalmente a mídia lá do Reino Unido, ela vem passando a letra, né? Vem passando a ficha para as pessoas que muitos estão demorando para essa ficha cair. Olha algumas matérias que estão saindo por lá. O que acontece se as armas nucleares começarem a cair? Olha isso. Gráfico interativo mostra quais partes de Londres seriam instantaneamente vaporizadas, engolfadas por radiação mortal ou sobreviveriam ilesas. Olha só. Então imagine você um morador de Londres, você um morador do Reino Unido, lendo uma notícia dessa. Porque a possibilidade agora é enorme. Eles fazem alusão aqui até o relógio do juiz do final, né? Ainda faltam 90 segundos para meia-noite. A dura admissão do Boletim dos Cientistas Atômicos em janeiro, dia 24, marcando o segundo ano consecutivo em que o destino do mundo, de acordo com o relógio do juiz do final, foi mantido num limiar tão precário. A guerra na Ucrânia, a pavoneia norte-coreana e o fracasso de um acordo com o Irã, para limitar a proliferação, contribuíram para que os rumores sobre a ameaça nuclear regressassem às manchetes nos últimos anos. O medo é explorado pela máquina de propaganda russa, com Putin e os seus comparsas a repetirem avisos explícitos sobre a preparação de Moscou para usar todos os meios disponíveis para proteger o seu povo, como se casos se sentissem ameaçados. E sobre a possibilidade de um armagedom, um armagedom acidental, chegar a Londres. Então, eles até colocam aqui o mapinha, se você colocar, por exemplo, interativo. Eu coloquei uma aqui, você pode colocar uma bomba de 300 quilotons, 300 quilotons, aí você vê o que acontece, pessoas feridas, 662 mil, fatalidades, 281 mil. Aí de 500 quilotons, 855 mil pessoas ficariam feridas no total e quase 400 mil sem vida. 800 quilotons, olha Londres indo para o espaço, 1 milhão de feridos no momento da explosão e mais de 534 mil pessoas perderiam a sua vida. Então veja, olha aí, isso são os sites, estão falando assim abertamente. Aí você vai unindo uma coisa à outra, olha lá, eles mostrando, aí eles mostram aonde que estaria mais salvo, o que seria destruído primeiro, tem toda uma matéria sobre isso, né, aqui ó, tem mais aqui. Então eles vão fazendo esse mapeamento, né, e aí não para por aí, né. Primeiro ministro revela plano radical para forçar jovens de 18 anos a servir nas forças armadas durante 12 meses, ou abrir mão dos fins de semana para cumprir deveres civis, né. Então veja, eles vão começar o quê? A obrigar, olha só, teve já mais de 10 mil comentários nessa matéria aqui. Rich Sunak introduziria o serviço nacional obrigatório para todos os jovens de 18 anos se os conservadores vencessem as eleições gerais, né. Então, eles estão já buscando isso, né, a Alemanha já está buscando isso, várias nações, né, estão buscando isso, de não terem, as que não têm o serviço militar obrigatório, de colocar. Por quê? Porque, pessoal, isso daqui é o que eu estou unindo as matérias e mostrando. O mundo está se preparando para uma grande batalha e vai ser contra a Rússia e seus aliados. É isso. Estão entendendo? Se você tiver curiosidade, olhando para o passado, nós conseguimos entender o presente e o futuro, muitas vezes. Então, se você vê o que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, como se deu a Segunda Guerra Mundial, e principalmente para os dias atuais, o que veio depois, você vai entender que o mundo hoje, ele está por um tris. Por quê? Cabeças pensantes que estão nas sombras, eles buscam o quê? Transformar esse mundo completamente. E no pensamento de alguns desses, só vai ser transformado se tiver uma grande tragédia, em nível global. Como, por exemplo, uma Terceira Guerra Mundial. Estão entendendo? E aí, para a gente finalizar, como a Europa e a Grã-Bretanha estão se preparando para a Terceira Guerra Mundial? Todos eles fazendo essas matérias. O gráfico interativo revela como o Ocidente impedirá Putin de desencadear o armagedom com armas nucleares à porta da Rússia, recrutamento em massa aos 18 anos e fábricas de armas disparando. Os próprios Estados Unidos estão produzindo armas ao adoidado munição. Está tendo grandes pedidos. E também na Europa, isso já começou. Olha só um trechinho. A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 1922 viu os horrores de uma guerra, em grande escala, obscurecerem as portas da Europa pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante algum tempo, manteve-se a esperança de que uma resolução rápida do conflito se materializasse. Mas em pouco tempo, a perspectiva de uma solução diplomática rápida ficou em frangalhos. À medida que os drones e mísseis de Moscou continuavam a atacar as cidades da Ucrânia. Agora, mais de dois anos após o início do conflito, Putin redobrou sua aposta. As suas forças obtiveram ganhos notáveis na linha de frente nas últimas semanas, à medida que pressionavam os defensores ucranianos cansados das guerras e famintos e sem munição. E a sua decisão de nomear o economista civil Andrei Beluzov como ministro da Defesa sugere que o Kremlin está empenhado em sustentar a sua economia de guerra a longo prazo. Entretanto, o artigo... Aí vem aqui mais coisas aqui, né? Aqui, ó. A Rússia chama o Ocidente coletivo declarando que as tropas de Moscou estão prontas para enfrentar a OTAN no campo de batalha, né? Então, a Rússia está se preparando também para isso, né? E aqui você vê o gráfico interativo, né? Eles mostrando aqui, ó. Reino Unido, França, Alemanha, Polônia. Aqui você tem a Noruega. Você tem também aqui a Suécia. Todos eles aqui mostrando como que fariam, né? Tem a data de quando entrou para a OTAN, né? Como faria para enfrentar a Rússia, né? Algumas coisas, alguns detalhes aqui. Então, nós estamos vendo cada vez mais isso aumentar. Os gastos de defesa, recrutamento forçado têm aumentado bastante. Olha lá, conscrição e serviço militar. Aí eles trazem todo um artigo sobre isso. Jogos de guerra e cooperação reforçada de segurança. O que é? Os treinamentos. A OTAN está fazendo um grande treinamento. Também ali nas portas da Rússia. O que mais, ó? Deixa eu ver aqui. Tópicos. Hospedar armas nucleares dos Estados Unidos e melhorar a dissuasão nuclear da Europa. Isso está acontecendo. Então, assim, é só aquela pessoa que não quer ver. É quem vai falar, não, isso aí não tem nada acontecendo. Nós esperamos que nada aconteça. Pedimos a Deus, né? Mas se depender desses seres humanos e dessas pessoas que estão principalmente nas sombras, o mundo caminha para o seu momento mais sombrio. Em que após uma terceira guerra mundial, né? Que vai recetar esse mundo completamente, será um mundo completamente desconhecido do atual. Estão entendendo, gente? O que é que eu estou querendo trazer para vocês aqui? Então, nós estamos no limiar de todas as coisas. E quem conhece a Bíblia sabe que as profecias estão se cumprindo e eu venho chamando a atenção sobre isso. Em todos os vídeos eu sempre dou uma palinha sobre esse tema. Então, parece que eles estão cutucando ainda mais a onça com vara curta para ver se vai chegar talvez a esse ponto. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreve, ative as notificações, tá bom? Eu vou deixar agora então aqui para você o nosso aviso, a segunda parte. Preste atenção. Qual o país que você sonha visitar? Ver as pirâmides do Egito, viajar para as ilhas Maldivas, ou ir até o Japão como eu fiz e comer a comida japonesa direto da fonte, ou até mesmo aqui na Coreia do Sul que também tem uma comida deliciosa. Como eu mencionei no início do vídeo, o meu canal hoje, ele está desmonetizado. E se eu dependesse dele somente para sobreviver, viajar pelo mundo então não seria possível. Por isso eu descobri novas fontes de renda, através da internet, que tornam tudo isso possível, me permitindo viver essa liberdade e continuar lucrando de qualquer parte do mundo. Onde tudo o que eu preciso é um celular e acesso à internet. A Coreia do Sul é linda, né? Você quer viver essa liberdade também? Basta acessar o primeiro link na descrição e aprender, de forma gratuita, com o meu amigo Thiago Gomes. Como você pode desfrutar dessa liberdade? Você também vai aprender a como ser remunerado em dólar, mesmo estando no Brasil. É só clicar no primeiro link na descrição e começar. Bom, recado dado, gente. Essa é a oportunidade que eu trago aqui para vocês sempre que eu apliquei na minha vida. Continuo aplicando e hoje estou vivendo esse sonho aí que vocês têm me acompanhado. Então a oportunidade está aí para você também. O link está na descrição. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.